Galera, vocês não vão acreditar no jogo que eu vou estar jogando hoje. Olha só a cara desse urso, gente. O nosso objetivo aqui... Tá vendo aquele bolo ali em cima da mesa? Ai, Lucas, tá de brincadeira. Eu tô com fome. Eu quero comer um pedaço de bolo. Gente, o que é isso? Ele quer um pedaço de bolo, só que tem um pequeno porém. Pergunta pra ele se ele vai levantar pra ir lá pegar o pedaço de bolo. Ai, eu não vou levantar daqui de jeito nenhum. Lucas, você aí vai me ajudar a pegar aquele pedaço de bolo? Que delícia, eu quero levar. Ai, eu não consigo pegar. Gente, ó, ele tem preguiça de levantar e ele... Olha a cara dele. E ele quer que a gente ajude ele a pegar um pedaço de bolo, gente. Será que a gente vai ajudar ele? Como assim? Você vai me ajudar? Eu tô com fome. Eu quero comer um pedaço de bolo. Peraí. Gente, olha só isso. Que legal. Que legal, gente, ó. Tem como a gente jogar... Eu ia precisar do garfo pegar o bolo. Porque, gente, ele não levanta, ó. Ele não levanta, ó. De jeito nenhum. Ai, tô de brincadeira, hein? É sério? É só pedir pra você um favor. Quando você vai ficar aí fazendo gasta comigo, eu tô com fome. Me ajuda a pegar o bolo, hein, ó. Vixe, gente, o que que é isso? Ele quer ajuda. Então, vamos lá, galera. Nosso objetivo é a gente ajudar ele. Vamos apertar R aqui, ó. Pra recomeçar de novo, gente. Porque eu deixei cair o garfo, ó. Como vocês podem ver, tem um garfo bem aqui. Gente, o jogo é muito legal. Ó, aí a gente tem que dar um jeito de pegar o bolo. Vamos lá. Vixe, o que que é isso? Pera aí, gente. Eu joguei ele sem querer, ó. Ó, um, dois, três e... Tá de brincadeira, hein, Lucas? Tá de brincadeira, hein, Lucas? Tá de brincadeira. Eu tô com fome. Vixe, ele tá com fome, ó. Tem um... Mas não tem como... Não tem como pegar. Gente, gostei desse jogo. Gostei, gente, ó. Gente, você tá assistindo até aqui? Ó, vou deixar ele falar pra vocês. Ó, galera, você tá assistindo até aqui? O Lucas, ele é meu amigo. É muito legal o vídeo dele, não é, gente? Ah, não, não. Volta aqui. O Lucas, ele é... Ih, vai cair de novo, pera aí. Gente, o Lucas, ele é muito legal. Deixa o like aí no vídeo. Deixa muito like, like, like. Ó, eu vou jogar isso daqui lá. Se eu conseguir não acertar, você deixa o like. Deixa o like no vídeo, gente. Deixa o like aí no vídeo, porque ele errou o bolo. Ele não conseguiu acertar. Bom, gente, e como vocês podem ver? Ah, o garfo caiu ali, ó. Não tem como a gente vai pegar. Pera aí. Ó, ele tá tentando pegar o garfo. Ah, tá de brincadeira, tio. Como que eu vou pegar esse bolo, sendo que você não consegue pegar um garfo? Ó, a mãozinha dele. Ele tá tentando pegar o garfo, mas não tá dando certo, ó. Ai, nossa, eu tô cansa. Mas, custa você levantar um pouquinho pra ir lá e pegar o bolo? Ô, Lucas, deixa eu te explicar uma coisa. Eu tô com fome. Você acha que eu tenho tempo pra levantar e ir lá buscar o bolo? Gente, vamos lá, galera. Eu vou apertar R aqui pra recomeçar. Vamos lá, gente. Ó, o garfo tá ali. Vamos pegar o garfo. Ó, a gente tem que dar um jeito de trazer o bolinho pra... Ai! Não! Vai cair o bolo. O que será que acontece se o bolo cair no chão? Vamos ver. Ah! Não! Não! Não, 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 não. Ficou preso! Não acredito! Calma aí. Deixa eu pegar isso daqui, ó. E vamos... Calma aí. Ah! Não, não era pra ter... Calma aí, gente. Não deu muito certo. Ah, tá. Consegui. Consegui... Consegui nada. Tá de... Tá de brincadeira em jogo. Calma aí. Ah! Pega a colher! Quer dizer, o garfo... Gente, ele não quer pegar o garfo, ó. Ai, eu já tô cansado. Mas você não fez nada, bichinho. Como que você tá cansado? Ó, o bolo tá quase caindo. Ah! Não, não, não. O bolo pode cair no chão, mas eu tô com muita fome. Eu tô com fome. Gente, ele tá com fome. O bolo tá quase caindo no chão, gente. Ó, peraí. Como que eu vou pegar aquele bolo? Gente, eu vou ter que apertar R de novo. Vamos lá, galera. Agora a gente consegue, vai. Eu vou... Tive uma ideia. Eu vou tacar esse garfo, ó. Ui! Olha isso, gente! Gente! Gente, o bolo, ele ficou dentro do garfo. Como que a gente... Peraí. Mas, tá. Peraí, 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 peraí. Teve uma grande ideia aqui. Calma aí. Eu acho que eu entendi. Então, a gente tem que dar um jeito de fazer o bolo chegar aqui perto, pra gente... Tô cansado, cara. Eu não consigo perder esse bolo, gente. Gente, peraí. Vamos lá de novo, ó. Eu acho que eu entendi, galera. A gente tem que dar um jeito de tirar... Tá vendo esse... Esse... Esse jarro que tá perto da mesinha ali no chão? Ó, a gente tem que dar um jeito de quebrar ele, ó. Vou tacar aqui, ó. É, Lucas, mas você tem que acertar ele. Não, é que metade brincadeira. Gente, peraí, vamos lá. Ah, gente, não brinca, não. Ah! Ele pegou! Tó-té, 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 tó-té. Tá de brincadeira, hein, gente? Olha só, gente, ele tá dançando. Gente, ele pegou o bolinho e ele ficou todo feliz, gente. Só que, galera, eu quero desvendar uma coisa Pera aí, gente, ó Vixe, onde que volta? Tá de brincadeira, Jogo Onde que volta ele vai ficar dançando aí? Gente, eu descobri que tem como Vai, gente, mas pera aí, calma aí Ele ficou dançando, só Ele ficou dançando Brincado, Lucas, mas assim Tem um outro mistério escondido aqui no jogo Vixe, gente, aí Eu quero descobrir o que é, gente Mas ele não quer deixar, ó Gente, eu vou sair aqui do jogo E volto com vocês daqui a pouco Galera, eu tô de volta aqui no jogo E, gente, eu tive uma ideia O que será que vai acontecer Se a gente deixar o bolo cair no chão? Será que ele vai levantar pra ir com o meu bolo? Vamos ver, galera Ô, amor, eu venho de falar uma coisa Não deixa meu bolo cair no chão, não Senão eu vou ser obrigado a levantar E eu não quero levantar Gente, ele vai ter que levantar, ó Então vamos lá, galera Pera aí, pra gente derrubar A gente vai ter que... É, não deu muito certo, não Calma aí, gente Deixa eu planejar aqui Pera aí, a gente pega isso daqui, ó Aí a gente... Tá de brincadeira, hein? Ah, galera, é muito difícil Tá, mas... Ô, Ursinho Vamos fazer o favor de quando eu vou pegar o jarro aí E você pegar com mais... Mas calma, porque senão vai quebrar Tá de brincadeira, hein? Ó, gente Balançou a mesinha, gente, ó Vixe, o garfo caiu bem lá pra frente Não vai ter como pegar, pera aí Calma aí Não tem como pegar, gente Calma aí Deixa eu recomeçar aqui Vamos lá, ó Vamos começar atacando isso daqui Aí a gente pega mais esse daqui Tá de brincadeira, meu Mas eu tô cansada Ó, a gente tá... Quase caiu Agora é quando a gente vai tacar o garfo Ui Não deu... Não deu muito certo, não, gente Calma aí Aí, pronto Consegui Agora, ó Com todo o cuidado do mundo A gente vai vir aqui E a gente vai tentar puxar devagarzinho Devagarzinho Sem que caia, sem que caia, gente Eu quero que caia, mas quando ele estiver mais perto, gente Porque aí ele vai tentar levantar pra correr atrás do bolo, gente Calma aí Tá, 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 tá Tá me desigotando aqui, né? Sai daqui Pera aí Pronto, sai daqui Pronto, consegui, gente Vamos puxar aqui Aí a gente... Puxa Gente, tá difícil Calma aí Eu vou conseguir Ó O bolo tá chegando perto, gente Não! Não, não cai lá longe não, bolo Vem pra perto Ah, 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 ah Ah, caiu lá longe Gente, ele falou assim que não vai comer porque caiu no chão Ah, então levanta e vai pegar Ai, nossa, eu não vou comer porque caiu no chão Se cair aqui perto, eu vou levantar Mas se cair lá longe, eu não vou levantar Vixe, gente, então vamos lá A gente tem que dar um jeito de fazer cair aqui perto, gente Eu quero ver se ele vai... Tá, a gente tem que tirar essas coisas daqui, ó Pronto Pronto Não Aí, peguei Pronto, vamos lá, galera Não, não, não Não Ah, não Ah, não, 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 não Não Peraí, eu quero que o bolo caia mais aqui perto, gente Porque se cair perto dele Ele vai ter que levantar pra pegar o bolo Ele não vai deixar o bolo ali no chão perto dele Porque ele tá com preguiça, peraí, gente Calma aí Vamos lá, a gente vai conseguir Nossa, a mesa tá quase levantando, gente A mesa tá quase levantando Tá de brincadeira, hein, jogo Calma aí Eu vou conseguir, gente Eu vou conseguir Calma, tem que ter muita paciência Aí a gente Nossa, eu não cansei de brincadeira Tá tão fácil Ué, então por que você não levanta e vai lá pegar? Porque eu tô cansado Gente, o que que é isso? Vamos lá, gente Calma aí Ah, não, não, não cai não Não cai não Ó, ó, tô conseguindo, gente Tô conseguindo Gente, lembrando que você tá assistindo até aqui Deixa o seu like aí no vídeo E se inscreve aqui no canal Comenta aí nos comentários O que que vocês acharam desse jogo aqui, gente Eu gostei, eu achei muito legal Comenta aí Eu vou curtir o comentário de todo mundo Ó, tô conseguindo Com calma Vai dar tudo certo, gente Vai dar tudo certo Ó, o bolo tá chegando aqui pertinho dele Calma aí Ó, gente O bolo tá chegando Não Não Falta muito pouco Falta muito pouco Ó, bichinho Por favor, né Agora você consegue pegar com a mão Ô, Lucas Ainda não Eu tô com fome Vixe, gente Ó, ele tá Ele tá com fome Ele Ó, gente Ó Ai, tá de brincadeira, hein Eu tô com fome Você tá Ó, ó Ó, ó Lucas, ó Eu vou falar Lá longe Tá de brincadeira, hein Lucas Você tá de brincadeira, hein Vamos lá, gente Peraí, ó Ó, vamos tentar puxar a mesa Com a mãozinha dele Ó, ele não Ele não dá conta Nem de tentar pegar o bolo Que tá pertinho dele Eu tô cansado Ó, pega isso daqui, ó Ó, você quer ver o que eu vou fazer Que isso aí Eu vou pegar E vou Não, gente Peraí Vamos colocar aqui no chão Devagarzinho Pronto Porque, galera Se a gente for derrubar pra lá Ele não vai querer pegar Eu tinha que estar onde a gente Pegar o garfo aqui no chão Mas não quer pegar Ele não agacha nem pra pegar o garfo Que tá do lado dele Ai, eu tô cansado Ele só viu falando que tá cansado Que não vai levantar Mas custa É só pra pegar o Tá de brincadeira É só pegar o bolo Ai, ai Eu tô muito cansada Gente, o que que é isso, gente? Ó, já sei Tive uma ideia Vamos pegar esse daqui E vamos jogar no bolo Um, dois, três E ó, gente Guarda todo mundo comigo Nossa, eu vou jogar bem forte E o bolo vai caindo na minha boca Vamos lá, gente Um Dois Três Gente, eu não sei quanto é, gente Peraí Dois Um Sai Ele ficou triste Olha a carinha dele Para dizer, gente Ó, gente Eu vou falar só uma vez Tchau, galera Tchau pra todo mundo É, eu vejo vocês no novo vídeo Tchau Vixe, gente Ele já tá dando tchau Mas então, galera O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Quando eu assisto esse vídeo aqui Vejo vocês no próximo vídeo Foi Tchau 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 Tchau